E se a todos bem-vindos, galera, hoje é o canal Yusuke The Prime Simulator 22 e terminando o nosso episódio 16 aqui da nossa série aqui da Fazenda Paranapanema e hoje temos aí com o Guilherme de volta, e aí Guilherme, beleza? E aí, beleza? E aí, fechou o break das corredeiras novas ou ainda não? Ah, eu tava meio na escolha lá, mas eu trouxe as opções aí. Ah, então agora veio com o catálogo inteiro. Comprei tudo. Galera, pra quem não lembra, no episódio de ontem eu gravei sozinho, Guilherme, foi viajar aí em busca das nossas novas colhedeiras, né Guilherme? E como é que foi lá? Foi tudo certo? Comi bastante leste com a mim. Imagina, né, pesado? E pra vocês terem uma ideia, não trouxe nem o cheirinho do pastel de frango. É, então. Ai, ai, ai. Comprei uns tucunolô, comprei várias coisas. Pô, tu não trouxe pelo menos um pastelzinho pra mim, não? Ah, não tinha? Não deu também, não chegava. Não tinha. Beleza, disse que comeu um monte de lanche e não tinha um pastel lá, né? Beleza. Firme, pesado. Então, tem a opção da colhedeira aí, porque, infelizmente, a nossa colhedeira não tá uma brastemp, né? Não é uma tramontinha, né? É, é uma faca tia, né? Ó. A minha parte aqui eu terminei. A minha aqui falta só um pedacinho ali atrás. Galera, temos treinamento de plantar o nosso trigo, né, Guilherme? Sim. E hoje, as máquinas vêm ou ainda não? Ah, vêm hoje, né? Ah, então tu é o cara do dinheiro, né? Gastou toda a grana. É, só sobrou R$2,00. Pô, deu, não? Tu levou quantos mil? R$150,00. Saiu barato essas máquinas, né? R$150,00 eu trouvou? Sim. Cuidou, pesado. Eu vou R$150,00 eu compro duas máquinas. Aí é negociador, hein? Nossa senhora. Esse não, esse disse assim, ó. Fez uma pinchincha, né? Disse lá pro cara, ó. Você faz as duas por... R$50,00. Não, R$160,00. Não, só tem R$150,00 na carteira. Quer, quer, não quer. Também. E aí o cara disse ainda, não, faço por R$148,00. Porque sobrou dois filhos. Não, ué. Será que o cara é bom de pichinho, cara? Vai vendo. A propaganda é a alma do negócio. Olha, assim, ó. Me vende duas máquinas que o cheque tá assinado. Cuidou, né? Nem daquele dinheiro na mão, o negócio sempre é novo. Olha aí, ó. Você me vende as máquinas que eu vi assim nos cheques. Ô, louco. Aí os caras aceitou na hora. Eu era credenciado ao banco, né? Não é, então. Ó, o banco sem fundo. O banco sem fundo. Porque não paga nem eu. Mas é certo. Ô, vou fazer um checão sem fundo pra eles, cara. Um cheque aí deu uns R$300,00, né? Fecha o brinco R$300,00 ou será que ainda não? Eu acho que sim. Tá certo é alguma coisa cada um, né? É, até que não tá muito caro, né? Não. E vão ser do mesmo tamanho que a nossa? Ou é um pouquinho maior? Eu acho que é pouca coisa mais maior. Mais maior, ia ser zoado falar isso. É, pouca coisa maior que a... Que a... Que a... Que a 60? É. Mas eu acho que é só o granelheiro. Aham. É. Nem nós tava falando, né? Não adianta nós pegar uma maquinona grandona, né? Tipo, 30 pés já, né? Sendo que... Não vale a pena, né? Não. Muito pouca terra pra isso. E também, antes que a galera fique dizendo aí, tipo... Comente, né? Que é muito cedo de trocar, a gente só tá trocando, né? Porque as nossas tão bugadas, né? Não dá pra gente abastecer elas, né? Sim. Então, tro... Como é que é? Fala de volta aí, cortou tua voz aí. Pode, né? Como é que é? Também nós não podemos fazer... Estamos trocando pra maia pequena. Exatamente. E também, milagres não faremos. Amém. Sei que... O Corrião tem cara... Pensado milagreiro, mas não faz não. O que é que eu vou dizer agora, pesado? Fiquei sem palavras. Ai, ai, ai. Bom, terminemos então o plantio aí do nosso trigo. Eu só sei que o meu trator tá na rapa do tacho combustível. Tá na rapa do tango. E essas plantadeiras, vamos guardar onde? Pera aí que eu tenho que lavar elas. Milagre, pesado. O Guilherme vai falar que tem que lavar, né? Ele costuma guardar as coisas tudo suja. Não sei que alvo você salvará. Vai do jeito que faz, filho. Ai, ai, ai. Beleza, vamos guardar as coisas. Aí eu lavo os meus. O Guilherme, lavou? Eu não. Guardei lá. É, tem eu, velho. Tá doido. Oxi. O pneu da plantadeira branco? Ué. Não lembro de ter pintado os pneus de branco? Ah, não. É a chujeira. É a chujeira, chujeira. Quem tá fazendo gambiarra é você, né? Oxi. O pneu cinza. Oh, oh. Não. O pneu da plantadeira cinza. Aí sim. Até as caixas da plantadeira. O bom que é... Como é que é? É cromada? É, né? É que se diz. Tá desgastado isso, sim. Podia, mas desgastou até o banco. Tanto o cuidador da plantadeira e se ligar a bunda no banco, desgastou o banquinho. Você larga esse trator cheio de semente na prante aqui, ó. Me... Eu passei por dentro da árvore aqui, ó. Mas é muito barbeiro, pesado. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá doido. Deixa eu desengatar aqui. Desengatar esse bag. Eita, preu. Deu um barulho aqui em casa e eu achei que tinha sido o carroção. O guincho estourando, no real, você vai quebrado com a sua porcaria. Na verdade, eu tava com medo mesmo. Daí que eu vou dar um jeito na árvore. Ô, Guilherme, não, 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 não. Eu tenho a solução. Depois eu te mostrarei a solução pra nós cortar essas árvore aí. Fica tranquilo. É só um gainho, isso, né? É, eu na verdade não sei se tá funcionando. Mas se tiver funcionando, é, vamos tirar essas árvore aí. Galera, vamos tirar todas essas árvore aqui, ó. Na verada do campo, né, Guilherme? É, vamos aproveitar agora. Eu acho que nem vamos gravar. Estamos vendo as árvore, né? Nem tem necessidade, né? Só vamos mostrar depois, galera. Tipo, a gente vai comprar as colhedeiras hoje. Comprar não, o Guilherme já fechou o negócio. Madeira! Hã? Madeira! Foi de arrancar o pica-pau do toco. Ô, Guilherme, tu viu que esse cachorro do Farmig 22 é aventureiro? Sabe aquele desenho da Doris Aventureira? Ou tu nunca assistiu? Deixa eu ficar andando pra do que tu é lado, né? É o cachorro. Tem um cachorro que tá lá no meio da lavoura. Aqui, ó, do vizinho. Ó, o cachorro tá no meio da lavoura do vizinho. Deixa ele. Ô, Totó, tu tá fazendo o que aqui, Totó? Beleza. Brinquei com o Totó já. Ô, Totó, você perdeu. Ô, Totó tá me seguindo agora. Meu Deus do céu, tô com medo. Teve os vídeos, né? Nós... Nós e... Cortando uma árvore lá no sítio, né? Tem pesado. O Guilherme vem assim pra mim. Ô, cansei de cortar a árvore hoje. E eu. Ah, deve ter cortado ele, né? As árvores. Vou piar em cima do trator sentado. Acabou um da assada já no banco. E coitado o cara que tava em cima da concha, né? Cortando. Essa é a vida. Quem pode mais chorar menos, né? Sim, é bem isso, né? Peraí, tirar a foto da nossa escolhedeira aqui? Pode ser despedido a STC, né? Eita, primo. Travou tudo aqui pra mim agora. Ah, eu acho que tu pegou a moto-cerra e eu peguei junto ao mesmo tempo. Não. Poxa, travou pra mim. Deu uma largadona que foi e quase explodiu o PC. Pô, vem aqui, vem. Uma coisa nessa planteira. Pô, saiu tudo a tinta. Ó, cromado. É. Ficou na estileira. Ó o Totó aqui, ó. O que que tu acha dele dar um banho nele? Passa o sabonete, hein? Pô, Gleire, me passa o sabonete aí, não. Chorou? Ai, louco. Vai ser um show de bola. Ai, gente. Pô, tu quer começar a comprar as marcas, né? Não, não é vender essa coisa. Estão vendo essas PC aí, já? Bom, vou deixar o trator aqui, depois a gente guarda, não sei no que tu vai querer guardar. Bom, até que tu vai vender... Tu vende por quantos mil, me diga, hein? Cada TC nossa. Cada planta fora, 19 mil. 19 mil? Aí, deu 117. Cada coelhadeira, uma tá 81 e a outra 82. Pô, eu tava pensando aqui, a gente vai precisar pegar bem pouco empréstimo, né? Sim. Compre uma das máquinas. Já comprou uma? Não? Não. Aqui, para mim, apareceu o veículo vendido. Não, tô louqueando, tô louqueando. Aí. Eu já tô vindo aqui na loja, já. E a pena, porque eu sou... Eu vou usar um Bolt 2, 2.0. Tá dando uma largada violenta nesse Faramigzão hoje. Eu tô com medo até de explodir o PC. Se explodir... Caralho, não. Ah, não. Se explodir, só não teremos vídeos por o resto do ano, mas beleza. Deu boi nessa. Quanto cada máquina? Sei. Hã? Peraí. Quando tu coisar aí, tu me diga que daí eu já mais ou menos faço os cálculos aqui. Apesar de que eu não sou muito calculista. Ué? Piazada, agora você... Tá quase pronta já pra comprar? Peraí. Não. Quando tu tiver terminando de arrumar ela, quando tu apertar pra comprar... Daí tchanarã... Bem certo uns tamborzinhos, né? Bem igual o som. Bem igual o barulho. Pô, aqui tem, ó... Um sapato, acho que é um Dummies Field. R$ 39,00, um sapato. Pô, pronto. Pô, tá... Não faço barulhinho dos tambor. Eu não sei. Tá nem deu tempo pra fazer barulhinho dos tambor. Galericha... Tá aqui, então, a nossa nova case Axelflow. 21,44. Ô. Quantos mil gastou? Ô. Faz o... Faz o... Faz o... Quantos mil é a máquina? Ficou em 54,500. 54,500. Aí? 7,54. Então, ó... Beleza, galera. Tivemos que dar um pequeno cortizinho aqui no vídeo. O Guilherme tá trabalhando de comprar a máquina aí. Deu um... Um... Prebrema, não. Deu um problema na conexão da internet. Perdei uma conexão com o servidor, mas... Cortou. E o Guilherme vai trabalhar de comprar a máquina. Culpa do Rian. É, culpa minha mesmo. Pesa da internet é uma porcaria, mas culpa minha. Bom, Guilherme, fala aí o que tu achou dessa máquina. Que tamanho que é. Capacidade do granelheiro, hein? Diga aí, meu gulinho. A máquina é boa. Capacidade do granelheiro... 6.350. Acho que tanto, né? Pesa 10 toneladas. Corre a 26 por hora. 4.991 litros de diesel. 180 HP de força. Ó, Ropi. E agora, tu poderia me dizer quantos mil cada plataforma? 580. O Dio não é mais caro a plataforma do que a máquina? Ai, ai, ai. Pra você que é cliente. E pra você que não é cliente ainda da case, a plataforma tá custando hoje, em média, 1 milhão. E a máquina, 5. Resumindo, tu tem que ser muito rico pra tu comprar uma. Então, a plataforma custa 28 mil cada uma. Então, mais um pouquinho aqui de empréstimo. Aí, ó, meu gure. O, Guilherme, é mais que tu comprou as plataformas erradas. Não. E eu acho que sim. Eu tenho quase certeza, mas... Quer bem? Não, é o menor. É o menor. Ou então, tu poderia ter pegado a outra, aquela de 18, meu gure. Não, mas é muito caro. Poxa. Engraçado. Agora eu peguei uma máquina menor do que as que a gente tinha. Eu não entendi. Não é 6 metros? Ai, 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 ai. E asada? É só a plataforma. Pô, eu acho que é melhor nós trocaçamos a plataforma aí, Guilherme. Não, ficou certinho pra ela. Mas a outra é dela também? É, todas elas. Tem 3 plataformas diferentes. Eu acho que ficou muito pequeno, Guilherme. O formato ficou estiloso. Ao invés de nós coer mais rápido, eu acho que vamos coer mais devagar, olha só. Me... Tu não fez isso, não. Casada? Ah, a uma tem 5 metros e 50 centímetros. E essa tem 4 metros de 80. E a outra tem 6 metros e 1. Mas então compra aquela de 18, que é 18 pé, menorzinha. A do meio, a média. O que é 18 pé? É 18 pé? Aqui, ó. Ah, 18 FT. 10, 30. 18 FT. Aumenta 1,5 metros. Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Pô, convenhamos, vai ser um pouquinho melhor. Vai lá, tu vai coer muito bonito. Agora vende a minha aí também. Porque eu peguei mais um pouquinho de dinheiro, ó. Não, convenhamos, né, galera? Ficou muito pequena, né? Tipo... Aí o Guilherme deu antes lá no início do vídeo. Ecrama agora, miserável. É? Não, no início do vídeo. Eu não vou assim. O que é que tem? Peraí. Você no início do vídeo, as máquinas podem ser o mesmo tamanho. Você no início do vídeo falou que as plataformas das máquinas, eu sei o mesmo tamanho. O mesmo tamanho e que nós não íamos pegar uma menor. O mesmo tamanho e que nós não íamos pegar uma menor. Dinheiro suficiente. Dinheiro suficiente. Venda a outra. Ah, é. Deixa que eu venda a outra aqui. Peraí. A menorzinha. Mas já foi. Tu vendeu só uma. Oxi. Aí, ó. Pode comprar. Pô. Muito puro. Nossa, ele vendeu a plataforma que eu tinha comprado. Vendeu errada. Aí, aí, aí. Mas é muito puro. Pô, vai fartadinho. Compre a plataforma. Deixa que eu compro. Ai, aí, aí, aí. Pô, comprei errado, mas eu não puxo. Ah, não. Tá certo? Não, tá certo, né? Não, tá errada. Acho que tu comprou o qual. O maior, né? É, né? É pra correr rápido. Tu comprou o maiorzão, né? É. Ah, bom. Achei que tu tinha comprado a outra, né? Não, eu comprei de seis metros. Seis metros, pô. Ah. Entendi. Pô, tu vendeu a plataforma de milho? Não? Vendeu. Não serve. Poxa, pra mim, apareceu bugado aqui. Tá. Pronto, resumindo. Eu peguei meus 600 mil de empréstimo. Que gostoso. Aí, agora sim. E ainda tá gravando isso aí? Temos gravando. Capaz que não. Vai tudo pro YouTube. 365 mil temos deveras pro banco agora, gurisão. Que legal. Todo mundo endividado. O real vai pagar. É. E o Guilherme vai me ajudar. A trabalhar. Vocês respeitam as vias? Nós estamos indo pela via... Via lateral da lavoura. Via reta. Curiosada. Essas aí são as máquinas novas. Então, amanhã, provavelmente, a gente vai inaugurar elas, né, Guilherme? Sim. Então, viazada, se você gostou do nosso vídeo hoje, deixa a hashtag os loucos, porque tudo louco, né? Não adianta. Não sei quem que é mais louco. Se é eu e o Guilherme, eu acho que é o Guilherme ainda. Não. Não sei. Mas era isso, então, galera. Um forte abraço a todos vocês. Se que todos com Deus é nóis, valeu, falou. Falou, Guilherme. Falou.